Música A Assembleia Legislativa do Amazonas institui o Dia Estadual do Apicultor por lei de autoria do deputado estadual Cristiano D'Angelo. A data será comemorada no dia 22 de maio. A meta é incentivar a profissão dos apicultores e também a produção de mel e seus derivados no Amazonas. O mel produzido no Amazonas está entre os melhores do Brasil. O prêmio foi conquistado no Congresso de Apicultura e Meliponicultura em Brasília no final do ano passado. E o estado do Amazonas se destaca pela meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão. A atividade registra uma produção anual de mais de 14 mil quilos de mel, conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas. A alta na produção de mel, não apenas em quantidade, como também em qualidade, se deve em grande parte ao empenho dos apicultores. Pelas mãos desses profissionais, o produto Made in Amazonas já é exportado para vários estados do Brasil. Por esse motivo, a Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio da Lei nº 6.395, de 2023, de autoria do deputado estadual Cristiano D'Angelo, institui o Dia Estadual do Apicultor, a ser comemorado anualmente em 22 de maio. A data contribui para o reconhecimento e valorização da profissão.